Oi gente, faz tempo, né? Ah, mas quando eu leio um livro que me empolga, eu tenho que dividir. Porque há uma diferença entre bons livros, livros que você passa tempo, você lê e tal, e livros que te entusiasmam. Por exemplo, agora eu terminei de ler um livro há pouco tempo, porque eu leio muito, sabe? E é de uma autora que eu adoro, mas este livro em si não me pegou. Aí eu falo, por que eu vou falar, né? Mas ele inteiro, virando as páginas. Dessa vez, foi uma surpresa, porque eu nunca tinha ouvido falar nessa série, dessa escritora americana, que morreu em 2011, e que escrevia livros de mistério, e livros de, que nem a Agatha Christie, essas coisas, sendo que de uma maneira muito cômica e muito sagaz, diferente, né? Eu nunca tinha visto nada assim. E a série dos livros dela, se chama O Gato Que, e foi até copiada por outras pessoas. Até uma japonesa agora escreveu um livro, começa assim, O Gato Que, não sei o que. E O Gato Que fazia alguma coisa. Ela escreveu 30 livros de mistério, de policiais, com esse tema. E o que que torna esse livro especial, dentro do vasto universo fascinante dos livros policiais? Ela tem humor, sempre tem gatos presentes, e gatos escritos por maneira de quem já convive com o gato, e conhece como o gato se manifesta. Então, o personagem, ele imprime ao gato qualidades humanas, né? Que o gato está sendo gato. Mas o personagem olha para o gato e fala, Ah, ele quer dizer alguma coisa. Ele fez um miau, não sei o que, ele está acompanhando, não sei quem. Enfim. Agora, qual é a história desse livro em si? E essa autora, Lillian Jackson Brown, é o nome dela. Essa autora, ela começou muito cedo, trabalhando em jornais, revistas e tal, e depois parou. Aí ela escreveu este livro em si, que é O Gato Que Lia De Trás Pra Frente. E esse livro foi tanto sucesso, ela vendeu tantos milhões de exemplares pelo mundo inteiro, foi traduzido em várias línguas, que aí ela continuou e escreveu 60, ou 30 livros, né? Com o gato que... Eu tenho uns cinco que eu vou ler, para ver se eles são tão bons quanto. Estou no segundo agora. O gato que ouvia Brahms. E esse daí, o gato que escrevia de trás pra frente, ele tem uma coisa especial, porque ele tem uma análise sobre o que é arte e o que não é arte. Sabe essa coisa que todos nós, sendo artistas ou não, nós vamos numa galeria e a gente fala, gente, mas será que isso aqui é arte? A gente pode identificar uma tela que a gente acha bonita, que nos agrada, mas aí, de repente, vem alguém que é incensado, né? E a gente não capta muito bem, por que ele é tão famoso, tão importante, o que ele tem de arte? Eu, como professora de arte, eu digo que o único jeito da gente entender é estando perto das obras, e não de uma só, de um conjunto de obras, olhando uma de cada vez sem pensar em nada. Daí, de repente, você é tomado pelaquela história que está sendo ali registrada. Então, é muito interessante porque, assim, ela faz essas brincadeiras, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Olha que delícia essa... Porque a história é o seguinte, qual é a história? Um jornalista de criminal está desempregado. E aí, ele vai aceitar sem criar, não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para lá. E aí, ele vai para um jornal, ele manda o currículo e ele é aceito, e dizem para ele que ele vai escrever coluna de arte. Mas eu não entendo nada de arte, eu não sei distinguir a Vênus de Milo da Estátua da Liberdade. Como é que eu vou escrever sobre arte? Aí, o dono do jornal fala assim, não, mas é exatamente isso que a gente quer. Porque a gente já tem um cara que entende de arte. E ele está nos dando muitos problemas. E o cara tinha um nome pomposo, escrevia-se de três, eram três nomes, sabe o nome. Então, não cabia nem na coluna, eles tinham que apertar os tipos para o nome caber na coluna. E esse cara estava dando problemas, porque ele enaltecia certas obras e denegria outras. E essas obras que ele falava mal, normalmente eram obras comerciais. Então, ele vai, a primeira missão desse jornalista é ir na casa de um desses artistas que ganha milhões. E só pinta meninos do rosadinho, criança rosadinho de cabelo encaracolado. É só isso que ele pinta, que ganha milhões, vendendo seus quadros. E aí, quando ele vai escrever uma coluna, essa coluna que ele escreve, ele é uma delícia, gente. Olha só. O frequentador de galerias que aprecia um bom artesanato, não deve perder a exposição de Franz Buchwalter. Na West Side Gallery, esse mês, escreveu Mount Clemens. Esse daqui é o Mount Clemens, é o verdadeiro crítico de arte. É o crítico de arte que está dando problemas no jornal, porque ele só fala mal, ele só elogia quem ele quer. O artista, que é aquarelista e instrutor da Escola de Belas Artes Penman, optou por apresentar uma notável coleção de molduras. É óbvio, até mesmo para o olho destreinado, que o artista trabalhou diligentemente em enquadramento no ano passado. As molduras são bem atadas e os cantos meticulosamente encaixados. A coleção se distingue também pela variedade. Há molduras largas, molduras estreitas, molduras de tamanho médio, com acabamento em folha de ouro, folha de prata, nogueira, cerejeira e ébaro. Além dessa lavagem turva que parece estar na moda. Uma falsificação conhecida como branco antigo. Era de la vea, não é que se chamava? Uma das melhores molduras da amostra é uma castanha carcumida. É difícil para o observador determinar com precisão, sem interferir de fato, uma agulha de cerzinha no buraco, se foi fabricada por cupis da Carolina do Norte ou por furadeiras elétricas de Kansas City. No entanto, seria improvável que o fabricante de molduras de buraco Walter usasse materiais de qualidade inferior. Portanto, esse crítico sente, sim, que ela é uma genuína castanha carcumida. A exposição está bem pendurada. Em um elogio especial deve ser feita as tonalidades e as texturas escolhidas com bom gosto e imaginação. O artista encheu suas notáveis molduras com veleiros e outros assuntos que não prejudicam a excelência das molduras. Gente, que crítica é essa? Genial, né? Enfim. Então, a maneira como essa mulher escreve é muito divertida. O que acontece é o seguinte. Quem escreveu essa crítica foi um crítico de arte terrível, né? Cruel. Então, que ele está não só falando mal dos artistas, como ele também está fazendo o museu perder patrocínios. Porque ele só enaltece artistas altamente, ou performáticos, ou artistas moderníssimos, estranhos. E, então, o jornal precisou desse novo cara para falar sobre arte, que falasse sobre os artistas, ou levantasse um lado humano, que não se detivesse tanto na parte de arte em si, para que continuasse tendo patrocínio, enfim. Acontece que, nesta confusão toda, morre uma pessoa, o dono de uma galeria morre. E, como o jornalista contratado era jornalista criminal, então ele acaba dando uma de detetive, indo atrás para descobrir. E, nisso, ele já está morando, nessa época, com esse crítico de arte, que tinha um gato. E esse crítico de arte também é assassinado. Então, nós temos duas mortes para ele desvendar. Então, vem aí todo o romance policial delicioso, como ele sempre é, e com uma escrita gostosa, divertida, original. Espero que o segundo livro também seja bom, que é o do gato, que gostava de Brahms. Tem o outro, que é o gato, que só comia poltronas dinamarquesas. Enfim, são 30 livros. Se vocês tiverem a oportunidade de encontrar, na estante virtual ainda tem alguns para vender. Porque eu não vi para vender, em português, nenhum... Nenhuma livraria. Eu só vi em sebo, tá? Para vender em português. Se você gosta de uma comédia policial, conheça Lilian Jackson Brown. Tudo, vai ter o gato, tem um estudo. Se você falar, eu coloco em umaと思います. É uma CATihatação do que o gato, que depois vai vender no som. Então, eu vou colocar um pouco menos para vós. Eu não vou usarwindamento.